E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora eu continuo com a nossa sériezinha maravilhosa de Mountain Blade, Warband aqui com o Mod Prophys of Pendor, essa delícia. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, divulgue seus amigos também, se inscreve demais aqui. Vamos acompanhar aqui a nossa aventura pra unificar Pendor, que a gente ainda não construiu o nosso império, mas estamos quase. E nesse episódio, meus amigos, a gente vai fazer uma ordem, tá? Na verdade a gente não vai fazer não, a gente vai entrar numa ordem dos cavaleiros e eu já sei qual que eu vou entrar, eu dei uma analisada em todas. E bem, eu fiz uma live pra quem acompanhou, tá? Ontem eu fiz uma live de Mountain Blade e eu farmei bastante, eu não tô fazendo nenhuma quest principal nessas lives, eu tô farmando mesmo, fazendo grind. E uma coisa que eu fiz foi justamente mandar o Lethraud espalhar a palavra, né, de que a gente é rei e tal, e ele voltou aqui com 7 Noldors, um morreu. Estamos com 6 Noldors, então a gente tem alguns soldados Noldors agora no nosso exército, além de ter melhorado bastante o nosso exército. Você vê, tá caro, ele tá custando 6.200 denars por semana, tá muito caro, mas eu tenho muito dinheiro, farmei muito dinheiro também. Tô com 50 mil denars, então, tipo, tá com muita coisa. Além disso, também a minha cidadezinha lá, a Mer, o meu feudozinho, tá dando muito dinheiro, então, tá? Dá aquele naipe. Enfim, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, antes de fazer qualquer coisa, é explicar porquê... É, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de fazer qualquer coisa... É explicar porquê que eu escolhi a ordem da Fênix pra entrar, tá? A gente vai entrar neles, porquê? Bem, na verdade, eu fiquei em dúvida entre dois, tá? Entre dois, é... Duas ordens. Porque cada ordem tem uma vantagem em uma coisa, certo? Cada ordem tem uma vantagem... É... Umas tem vantagem em ataque à distância e tal, cada um é focado na parada. E, bem, eu precisava... O meu estilo de jogo exige uma frontline forte, tá? Porque a backline mesmo, a gente já tem os Janisário e a gente tem os Noldors. A gente tem uma opção muito grande de arquivos muito bons, tá ligado? Então, eu tô querendo priorizar uma frontline forte, ok? Pra defender essa backline e ajudar em Seed, ok? Então, bem, qual que é a diferença entre os Kraken, que eu tava em dúvida, e os Fênix, tá? Primeiramente, começa pelo fato da Fênix ser cavaleiro. E isso dá um bônus muito bom pra eles em combate de campo aberto, tá? Combate de campo aberto, cavaleirinho, é top demais. Mas aí vem o fato do Seed, né? Aí o Seed você pensa, putz, então o cara que não é cavaleiro, às vezes, tem vantagem em Seed. Não, 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 não. Vou explicar pra vocês aqui qual que é a diferença. Bem, a diferença de combate, as habilidades de combate do Kraken pra Fênix é só um skill, uma skill só. Você pode olhar aqui, mas 3 escudos. É só uma skill em escudo, tá? Só uma. Tá, beleza. E você fala, putz, mas então o Kraken é mais forte, né? Por um skill de negócio e 5 de vida também. Eles têm 5 de vida a mais. Mas aí que entra a diferença. Agora que vem a diferença bruta, tá? É agora que vem a diferença bruta. Vocês podem observar que a proficiência de arma de uma mão do Kraken é 390, tá? A arma de uma mão, duas mãos, enfim, né? 390. Enquanto a da Fênix é 420, tá? É 30 de proficiência a mais. E isso faz muita diferença. Muita, tá? Vale o 5 de vida e 1 a menos de uma estreia de escudo deles, com certeza, tá? Até porque nível 5 de uma estreia de escudo pra 6 não faz tanta diferença. Então, enfim. Vale muita diferença, além do fato de eles estarem em cavalaria, tá? Então em campo aberto ele vai ter muita vantagem. E, na verdade, esses caras aqui têm menos proficiência porque eles têm proficiência em armas de arremesso, que é lança. Só que eu não quero os caras atacar lança. Eu não quero minha frontline sem estar com escudo. Eu quero eles com escudo e espada e aguentando a porrada. É isso que eu quero. E ir batendo de frente com os caras e aguentando a fronte. Então, tipo assim, galera. Com certeza a Fênix pra mim é uma opção. E eu tenho como entrar neles porque eu estou com 20 de honra. Dá pra entrar em qualquer ordem com mais de 500 prestígio. Então, tá de boa. Então a gente tem que ir pra onde pra achar esses caras? Primeira coisa, na verdade, pra gente entrar nessa ordem é a gente precisa da Qualis Gem. A gente sabe onde tem uma. Temos em Rain. Eu vou passar por aqui, passando por perto de Armeri, que é a minha cidade, né? Porque nós dá uma olhada ali, ver como é que tá a situação. A cidade lá, como eu falei pra vocês, já tá começando a dar um lucro bastante bacana também. Então, enfim, né? É bom a gente cuidar da nossa cidadezinha bem, né? Vamos cuidar. Vamos ser um bom prefeito, né, mano? Vamos ser um bom prefeito aqui. Nossa, os ladrões da floresta aqui, mano. Eu não sei se eu passo ali só pra zoar os caras. Não sei, não sei. Eu acho que eu vou passar aqui só pra zoar os caras. Matar um bocado de cara aqui. Ah, acabei entrando em combate aqui e mostrar também as armaduras que eu mudei no meu cara, tá? Olha pra você ver que loucura, mano. O meu cara tá parecendo um cruzado, né, velho? Parece que faz parte das cruzadas aqui. Deus útil total, mano. Com esse elo muito louco dele, velho. Tá muito, muito, muito doido. Ah, e outra coisa também. O volume do jogo tava muito alto. É, porque a live que eu tava fazendo ontem, eu tenho que aumentar o volume, mano, pra sair de boa na live. Enfim. Vem aqui, meu senhor. Falou. Tá, vocês podem observar que meu exército, na verdade, a composição dele não mudou muito daqui agora pra antes, né? A única diferença é que tem uns noldorzinhos aí na backline, a infantaria tá um pouco mais forte. Enfim, mas a composição é a mesma, tá? Não mudou muita coisa, não. É, pra falar a verdade. Não mudou lá muita coisa, não. Ah, tá de boa, tá de boa. Vamos só pra amea, então. Acabou a batalha? Acabou? Cadê? E outra coisa, eu preciso de um escudo melhor. Então eu tô evoluindo a minha proficiência de escudo. Mas uma de proficiência que eu conseguir evoluir, eu tô com proficiência nível 3. Só consegui nível 4, já dá pra mim usar o seu escudo boladão, mano. Ok, chegamos aqui em Rain. Eu passei na minha cidade de Amer, não tinha nada pra fazer, nenhuma missão, nem nada. Passei a vendo vídeo e os itenzinhos também. E outra coisa também que eu acabei não falando é que na live eu comprei dois livros e os dois melhoram a minha relação com os noldorz, tá? É os dois dos três livros que existem no jogo que melhoram a relação com os noldorz. E eu tô lendo um já, eu tô com 56% já lido. O outro eu não comecei a ler ainda, mas os dois estão aqui comigo, tá? Já estou lendo de boa e um monte de item foda que eu tenho pra distribuir. Depois talvez eu destrua até pros meus compênios. Mas tá aí, tá a armadura que eu melhorei, mano. Eu melhorei, troquei tudo. Eu troquei as botas, troquei luva, troquei capacete, troquei armadura. Troquei tudo, velho, tudo. De menos espada. O cavalo eu também não troquei, não nem o escudo, nem a arma, né? Mas enfim, o resto eu troquei tudo. A armadura mesmo eu troquei. Então vamos aqui agora pegar minha Qualis Gen, tá? É minha, mano. Não importa se tá na rua. É minha, tá? É minha, essa bodega aqui. Onde que ela fica mesmo? Eu não lembro, cara. Ela fica num cantinho, não é? Num feno. Acho que é aqui no cantinho mesmo, quer ver? Eu estou certo disso, não tô? Mano, eu vou até com a minha arma, né, mano? Vai saber, é meio perigoso. Mano, meu cara tá muito boladão, velho. Sério mesmo, meu cara tá muito boladão com essa armadura, mano. Tá parecendo um inquisitor. Aí, achei! Ué, cadê? Cadê? Ué, aqui? Ó, aqui, ó. Nossa, galerinha! Mano, olha o... Meu Deus, olha essa armadura, velho. Caralho, mano. Olha essa armadura. Se bem que essa armadura, ela é melhor do que essa só um pouco. Ela tem 4 de proteção no corpo, mas menos na cabeça. Mano do céu, o que é isso, galera? Meu Deus do céu, mano. Que tanto de coisa, cara. É porque, na verdade, eles foram spawnando, tá? Spawna mais item. Quando você pede... Nossa, olha o tanto de pilhagem variada. Quando você pede... É, pros caras da... Da taverna lá e eles falam que tem um mapa e compra. Aí, eu já comprei alguns mapas desses caras na taverna. Aí, meio que respawna item lá dentro dessas caixas, tá ligado? Mano, olha o tanto de item que eu consegui, mano. Pelo amor de Deus. Vou vender, obviamente, alguns aqui, tá? Não precisa disso tudo, não, cara. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Essa espada... Essa espada aqui eu vou deixar só porque provavelmente eu vou colocar em algum companion, na verdade. Essas espadas... Essa aqui não. Essa aqui... Essa aqui tá bem bosta. Essa claymore... Nossa, claymore, moleque. Eita. Então, lógico, hein. Tá, vou vender essas outras aqui. E essas pilhagens variadas eu não vou vender nem fodendo, tá? Eu vou trocar por comida. Sou esperto, mano. Você tá louco? Tá, mas não por enquanto, tá? Porque eu não preciso de comida. Eu comprei uma porrada de comida. Eu vou esperar faltar pra trocar, tá? Mas, meu amigo, vou trocar por 50 milhões de comida aqui, véi. Ou então eu poderia vender também, né? Mano, daria uma grana do caralho. Mas, enfim, temos a Quali... Eita, não deu aqui. Temos a Quali Gen, tá? A Qualis Gen, na verdade. Agora é só trocar, mesmo. Nossa, velho. Pior que... Pô, não tem ninguém que tem dinheiro suficiente pra comprar essa armadura de mim. Incrível. Não tem, cara. Nossa, olha... Nossa Senhora. Olha o preço desse álbum. Mas olha o tão forte que ele é também. Senhor Jesus Christ, mano. Tá louco. Tá... Sei lá, galera. Eu vou vir aqui, então, vender pro cara do mercadinho aqui, mano. E comprar um monte de coisa, véi. Tá ligado? Comprar o mercado inteiro aqui, mano. Em troco, tá ligado? Comprar... Sei lá. Comprar... Ah, compra lã, mano. Depois eu vendo essa lã aí, tá ligado? Posso vender essa lã aí lá em Avendor. Alguma coisa assim. Eu nem vou priorizar lucro, não. Vou vender por ali mesmo. E agora é só a gente achar os castelos. No caso, os castelos, eu acho que eles ficam mais pro lado aqui dos... Dos... Eu não lembro, na verdade. Aqui, ó. Calendain. Esse aqui mesmo, mano. Ali tem... Eu sei que naquele castelo ali tem como a gente contatar os caras da ordem, tá? Eles ficam em castelos, não em cidades, ok? Então... Enfim, vamos tentar ir lá, tá? Vamos tentar ir lá. Ver se a gente acha esses caras aí, véi. Que eu quero entrar nessa ordem aí, mano. Nos das Fênix, véi. Eu quero renascer. Meu Deus do céu. Menos mil aqui. Ah, mas tá de boa, mano. Tem dinheiro pra caralho, né, véi? Pelo amor de Deus. Pela madrugada. Ok, galera. Vim aqui então pro castelo de Calendain, certo? Que em tese é pra ter aqui pelo menos um representante do... Do carinha lá, do... Do... Da Fênix, né? É... Pra ser sincero, eu não sei onde eles ficam, nem nada do tipo. Ok? Não faço ideia mesmo. Tipo assim, não sei, tá? Eu não sei. Mas dá pra ver aqui que tem, tipo... Mano, esses caras aqui são da Fênix? Não sei. Acho que não tem nada a ver, não. Talvez eles fiquem no pátio? Eu não sei, tá? Eu não sei. Vou explorar, né, mano? Vou ter que explorar essa joça aqui e ver qual é que é. Mas fica por aqui. Eu sei que as castelas tem a ver. Tá, acabei dando uma olhada, uma pesquisada e, na verdade, ele pode aparecer randomicamente ou no castelo de Calendain, ou no castelo de Almerra, ou no castelo de Maras. E eu dei sorte que, na verdade, o Império de Sardom fez paz com o Bacchus. Então, agora eu posso entrar aqui no Império Bacchus sem ser morto, né? Porque o único castelo dominado pelo Império de Sardom é esse castelo de Calendain que eles podem aparecer. O resto é do Bacchus, então é meio foda, né? Porque eles são de outro Império. Mas, enfim, então provavelmente eles vão ter que aparecer por aqui, tá? Ah, deixa eu ver aqui, ó. Ah, Cavaleiro da Fênix, é aqui mesmo. Então, mano, gostei de juntar a sua ordem, véi. Essa é uma séria requisição. Nossa ordem só admite os mais valorosos indivíduos, apenas aqueles que foram incapazes de derrotar três de nós na arena. Ixi! Você está pronto para o seu teste armado? Se passar, eles se tornaram um de nós, mas ficaram proibidos de juntar qualquer outra ordem. Pensando bem, tá, ok. Eu vou, na verdade, salvar, tá, galerinha? E vou tentar. Cara, isso aqui vai ser do caralho, porque esses caras são fortes pra porra, né? Pouco, não. É muito forte, tá? O foda é que aí minha vida diminui, né, mano? Aqui, ó. O ideal seria eu derrubar esses caras do cavalo, tá? Vou falar a real. Caralho! Nossa Senhora! Cara, é foda, véi. Essas espadas dos caras são muito grandes. Caralho! Sai, sai, sai! E eles são muito mais rápidos que eu, né, mano? Na cavalaria, eles têm skill de cavalo. Se bem que o cavalo deles parece muito com o meu, véi. É igualzinho essa porra. Ah! Derruba essa boa do cavalo! Derruba! Nossa Senhora, véi. Aos pouquinhos esses caras lá vai me matando. Véi, esse cavalo dos caras não morre. Matei um! Matei, porra! Ah, merda, eles também mataram o meu. Fudeu. Agora fudeu. Ah, não tem como. É muito... Ah, eles fizeram um triangulzinho amoroso ali em minha volta e já era. Ah, aí é demais. Tá, ok. Vamos de novo agora com vida cheia, tá? Vida cheia agora. E vamos tentar. Vamos lá, moleque. Vamos lá. Ó. Tá, primeiramente eu vou chegar nesse aqui. Nossa, agora acertei o cavalinho daquele naipe, hein? Opa! Aí sim, hein? Tá, o foda, galera, é que se eu tivesse alguma arma a distância boa, eu poderia derrubar eles do cavalo mais fácil, sabe? Mas aí é que tá a questão. Na verdade, falar a verdade pra vocês, minha espada é maior que a deles, tá ligado? Mas só a espada mesmo. Se eu sair daqui, senão eles vão derrubar do cavalo. Tá, tem um cara já que eu te derrubei. Boa. Tem que tomar cuidado com o cara que tá no chão, porque ele pode me... Nossa. Eles não podem me encantar, não. E aquele cara que tá no chão, se ele chegar perto de mim, já era. Vou pro saco. E eu tô quase no saco. Ai, cavalinho, aguenta. Boa. Aê, carai, derrubei do cavalo. Mas eu também tô sem cavalo. Eu tô quase sem cavalo. Ah, merda! Cara, eles são muito fortes, velho. Meu Deus do céu, mano. O cara tem a espada que vai lá na lua, velho. Você viu? O cara derrubou o cavalo quando eu tava caindo no chão. O outro já me pegou no olho. É muito difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil. Vamos lá. Mano, vai pelejar, tá? Vai sofrer. Opa, galerinha. Saca só, saca só, saca só. Consegui matar um, mano. Já é um grande avanço, cara. Já é um grande avanço. Consegui matar um, mano. Eu acabei nem gravando aqui o início da batalha. Porque eu não botava fé. Mas eu matei um, cara. Matei um! Matei outro! Caralho, mano. E eu tô sem vida. O cara me deu um golpe. Eles só me acertaram um golpe, mano. Só que esse golpe quase me matou, cara. Nossa, só mais um. Puta merda, galerinha. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Ai, caralho. Quase. Eu me vi na morte. Nossa. Nossa! Meu Deus, eu não dava nada. O cara me deu um golpe no início da batalha e quase me matou. Fiquei com um de vida, mano. Meu Deus do céu. Consegui, cara. Jesus amado. Nossa senhora, eu ainda ganhei um monte de coisa. Olha pra você ver, velho. Consegui ganhar um... Nossa, que beleza. Parabéns agora você escondeu nossa ordem. Sempre vista essa armadura com orgulho. Muito obrigado, senhor. Verei se sua armadura serve em mim. Tá, tem algo que eu posso fazer pra ajudar? Ó, tem missões. Sempre há, querido irmão. Eu realmente precisamos de ajuda. Ouvi que você publicou uma nova recompensa. Me disseram que você procurou por um campeão de norneios. Ouvi falar que você tem problemas com rivais. Pensando bem, tem assunto... Tá, recompensa. Muito bem, querido irmão. Quero que você casse o máximo possível desses rastejadores, pagões... Pagãos escamosos, culto da serpente. Também quaisquer jatuz. Tá pronto pra caçar alguma... Tá, ok, mano. Com certeza. Não é caça, com certeza, meu amigo. Mano, a armadura deles é muito foda, né, cara? Eles realmente parecem romanos, na verdade. Pra ficar no Império Bacos, eles realmente teriam que parecer. Tá, é... Deixa eu dar uma olhada... Com o dinheiro de armadura, não... É, é só isso mesmo. Só isso mesmo. Você que procura campeão de torneio, eu ouvi falar que você tem problemas com rivais. Que é isso aqui? Deixa eu ver. Ó, você ouviu isso também, senhor? Nós temos uma disputa contínua com os legionários das sombras. Ah, cuja base fica incessa. Embora a história entre nossas duas ordens tenha sido difícil, na melhor das hipóteses, eles parecem querer aumentar o conflito ainda mais. Eles enviaram mercenários para perseguir nossas patrulhas em torno do Castelo Almeja. Ah, isso é inaceitável e eles devem ser parados. Você nos faria o favor de expulsar esses intrusos? É, me desculpe, mas enfim, né, mano? Por enquanto, não tenho nenhuma simpatia. Ah, minha honra me obriga a ajudá-lo. Certamente não tenho nenhuma simpatia, blá, 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 blá. Enfim, eu vou falar que eu não tenho nenhuma simpatia, né, mano? Vai ficar a missão aí, pelo menos, né? Agora, eu tenho prazo para fazer essa missão? Nossa, eu tenho. Rivalidade da ordem, tá? Deixa eu ver aqui. Aonde estão esses caras? Esses daqui? Cinquenta? Nossa, centurião dos legionários das sombras. Marino dos legionários das sombras. Mano, esses caras devem ser muito hard, velho. Eu não tô zoando. Esses caras devem ser hard pra caralho, mano. Caralho, não. Galera, calma aí. Eu vou... Nossa, esses caras devem arrebentar o boga de qualquer um. Deixa eu ver aqui, calma aí. Os caras daqui, ó. Esse aqui, lobo das sombras. Não, não é isso, não. É alguma coisa das sombras, né? Aqui, ó. Legionário dos centurião dos legionários das sombras. Nível cinquenta, ponto de vida 82, mano. Nossa senhora. Cara, esses caras são muito fortes, velho. Galerinha, esses caras são muito fortes. É, tipo, 100% de certeza que eu vou levar uma sova. Mas eu vou salvar o jogo e, mano, eu vou fazer o teste, tá? Vou fazer o teste. Porque não vai dar pra mim fazer essa missão, não, tá? Mas eu vou fazer o teste. Tá, vamos lá. Mano, aqui é charge porque, com certeza, eles são cavalaria, né? É, eles são cavalaria. É, não tem como. Tem que ser charge. Ah, meu Deus. Tá, a única coisa que eu vou fazer é os arquivos. Na verdade, que eu vou botar eles aqui, ó. Um pouco mais distante da front. Tá, tem uns caras... Hum... É lanceiro, velho. O exército do cara é compor de lanceiro. Ai, nossa senhora. Duas porradas no meu escudo. Meu escudo foi pro saco. Top! Top também! Mano, é, não tem como, galera. Mano, a gente matou uns caras ali, ó. Tem uns janizaros que mataram ali e tal. Mas, cara, dá pra observar logo de cara que a gente vai perder, né? Não precisa nem de... É claro como a luz do dia. Ou não, né? Vai saber, mano. Vai que, né? Por um milagre, nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Mas não, acho que a gente vai perder mesmo. Ah... Mano, cada um que eu mato deles, eles matam 10 meu, tá ligado? Tem que ter uns 500 soldados nesse ritmo aí pra matar, velho. Ah, se bem que a gente matou até uma quantidade boa, te falar a verdade, mano. Os janizares do Barclay e tal. O foda é que, mano, cavalaria, velho. A ordem dos caras é composta só de cavalaria, tá ligado? Os caras... Olha como é que vira o campo de batalha. E o pior, mano. Eu vou te falar que talvez a gente ganhe. Eu não quero ver que pareça, velho. Talvez a gente ganhe mesmo. Tudo depende, na verdade, dos meus arqueiros, né, mano? Que eu tô vendo aqui que tá sobrando só eles, né? Minha frontline, na verdade, foi pro saco. E pra te falar a verdade, eu acho que não vai dar bom, não. Porque sobrou pouquíssimo cavaleiro meu e eles são só cavaleiros, né, velho? Não sei, não sei. Vamos ver. Se os cavaleiros deles conseguirem peitar os meus arqueiros, já era. E isso é fácil, né? Pra uma cavalaria. Mas eu acho que vai dar bom no final das contas. Ainda tem umas infantarias aqui no meio também, vocês estão vendo? É, mas eles ainda vão matar bastante gente, meu. Mas acho que vai dar bom, sim. Caralho, velho. Ainda deu bom. Caramba. Velho, eu nem fiz nada nesse combate, tá ligado? Eu não fiz nada. Eu não dava nada, velho. Os caras são fortes pra porra, mano. Parabéns no exército. Perdi um apocado bom, né, na verdade. Perdi exército pra caralho. Se eu conseguir fazer, mano, tá valendo demais. Tá valendo demais, moleque. Aí, ó, conseguimos derrubar o cara ali. E ainda tem uns Noldor, né, mano? Querendo ou não, os guerreiros Noldor também estão matando gente pra caralho. Mano, o guerreiro Noldor é foda, né? Vocês podem observar que a maioria dos caras que estão matando ali é os Noldor. Os Noldor são fortes, velho, demais. Tá doido. É, deu bom, mano. Caralho. Tipo, por pouco. Sobraram ali pouquíssimos soldados, mano. 31 soldados de 120. É, matou gente pra caralho. Mas aí conseguimos. Muito bom. Espero que as recompensas sejam boas. Deixa eu ver aqui quantos morreram. 26 mortos. Nem foi tanto morto, assim, né? O bom de você ter comprado um bom de esquilo de medicina é isso aí, velho. Independente da merda que aconteça, você ainda consegue manter as paradas, né? Nossa senhora, tem um... Tá, nossa, esse acabou a lareia aqui. Ah, e outra coisa, eu ganhei também a armadura dos caras da Fênix e eu nem tô usando, né, mano? Nossa, aí é boa, viu? Pelo menos algumas partes, né? Vamos dar uma olhada. Nossa, e essas espadas largas do Império aqui? Ô, louco. Tá, vamos pegar esses caras. Ih, tem alguém que vai evoluir? Não. Tá de boa. Tá, consegui então. E, obviamente, eu vou equipar aqui as armaduras que eu ganhei, cara. Que, ó, tem o elmo que não é tão bom. A armadura não é tão boa. A bota é. A bota é boa. A luva também. A luva é boa. E tem esse cavalo de guerra dos Fênix também, né, mano? O cavalo de guerra, na verdade, é justamente o que eu uso. O cavalo que eu uso é o da Fênix, eu não sabia. Tá? Eu não sabia. Só que esse cavalo... Esse garanhão blindado aqui, mano, corcovado, ele é muito maior. Muito melhor, mas... 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 Não tem como eu usar. E, mano, essas espadas são boas também, cara. Essas espadas aqui, espadas largas do Império. Elas são muito boas. Porém, não dá... É... Seria bom o equipamento em Compina, talvez. Mas se eu preciso de quanto de força pra usar ela? 10. Esse que é o problema. Nos Compina não tem tanta força. Mas beleza, né? Vamos entrar aqui, então. Falar com o cara lá. Vamos ver o que eu ganho, né, mano? O que eu ganho fazendo vocês aí, mano? Então... É... Resolvi o problema, velho. Como é que tá? Ah, melhorou ali. Você ganhou 6 pontos de hierarquia com o Cavaleiro da Fênix. Uou! Ok, mano. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Então, na verdade, agora eu tenho que caçar já. Tu como é que é a missão aqui? Aqui, ó. Caça as recompensas. Ok. Progressão 3.800. Cavaleiro da Fênix pediu que você caça e destrua grupos do Cúlpo da Serpente e Jatú. Até atingir a classificação de 3.800 pontos ou mais. Eu não sei como é que funciona essa classificação de pontos. E eu tenho 20 dias pra fazer isso. Meu Senhor Jesus Christ, mano. Como assim? Tá, eu vou caçar Jatú. Porque Jatú tem prisioneiro bom, tá ligado? Jatú, geralmente, ele tem uns caras bons como prisioneiro. E esses caras... Olha, pra você ver, mano. Falando em caras bons de prisioneiro, eu acabei de achar aqui que tem um grupo da Serpente aqui com um monte de prisioneiro topa pra caralho. Vem aqui, meu amigo. Vem aqui que eu vou te matar. Vem aqui. E, na verdade, eles têm... Mano, eles têm... É... Na verdade, eu tô com boa parte do meu exército ferido, né? Talvez fosse ideal eu ter esperado um pouco mais. Mas eu acho que o exército deles vai tá fraco, mano. E a boa parte do exército deles é composto por fazendeiro. Tudo bem que esse cu da Serpente ainda assim é forte, velho. Eles têm uns cavaleiros bons, mas não tão bons quanto aqueles caras lá. Uh! Caralho, mano. Olha isso. Os caras são resistentes pra porra, né? Isso não tem como negar. Os caras são resistentes pra bagaça. Tá maluco. Merda. Fudeu. Se alguém me dá uma... Nossa Senhora! Ai, meu boga! Cara, nossa Senhora. Quando esses cavalos enfiam na minha frente, mano... Dá até um desânimo da vida. Vem aqui. Vem aqui, seu merda. Caralho, mano. Esse cavalo... Eu tenho que melhorar minha skill de montaria, galera. Eu não tô aguentando mais, não. Meu cara demora... Mano, meu cara pra fazer uma curva com um cavalo de 90 graus demora... Mano, ele tem que correr 2km. Não consegue manobrar a porra do cavalo. Opa, cuidado aqui. Merda. É, o cara chegou. É, uma hora eu ia morrer, tá? Eu tinha um pouquinho de vida, mano. Acabei de morrer ali na batalha. Mas a gente vai ganhar, tá? E vai ser muito bom, porque independente do... Tipo, se morrer uns 10 aqui, eu ainda vou conseguir um monte de prisioneiro, né? É esse que é o esquema, mano. É, ó... Estrategia, velho. Quando os caras tem muito prisioneiro, assim, dá pra ser que eu não tratou os caras, velho. E os caras que eles estão como prisioneiro, tem uns caras muito bons ali no meio. Aí depois a gente vai pros jatus, né? Os jatus geralmente tem uns caras muito bons também. Só que eu tô precisando de mais gente na backline, tá? O foda é que, mano... Batalha contra esses caras de cavalo destrói qualquer backline, velho. Não tem como. O arqueiro vai pro saco mesmo em batalha de cavalaria, velho. Os caras furam. Não tem front, né? Batalha de cavalaria não existe front. Só no início da batalha ali que tem um frontzinho ali. Depois todo mundo espalha e vira uma bagunça, assim. Não existe mais front, não, mano. Vira que é a bagunça... Ah, só teve um morto, velho. Tá suave, tá suave. Nossa Senhora, esse cavalo! Cavalo custa 12 mil, mano. Tá, puta, é 500 de vida o cavalo, mano. Cara, o cavalo é imorto. O cavalo é um tanque. É um tanque, mano. Cavalo de batalha de submundo. Precisa de montaria nível 7, mano. Nossa Senhora. Eu nem me imagino tendo montaria nível 7. Tá aí, ó. Tá vendo? Ah, o tanque de gente pra recrutar. Ô, coisa boa. É assim que funciona, ó. Aí agora a gente recuta a Amazona. A Amazona é boa pro cara. Besteiro do Império também é bom. Infantaria pesada do Império é bom. Guerreiro Mercenário é bom, mas eu vou deixar por último, tá? Magnus Eret é muito bom. Escravo Eret é besteiro blindado. Batedor Mercenário, isso é bom. Clérigo. Clérigo vira umas unidades muito boas. Cercedor de guerra, opa, salvamos. E vamos pegar aqui, então. Ah, é. Já que agora sobrou espaço, né? Guerreiro Mercenário a gente pega. E, mano, melhor que ficar sem, né? Vamos pegar os outros caras aqui. Mestre Caravana e um agricultor. Muito melhor que ficar sem, não é mesmo? E aí a gente vai trocando. É isso que eu faço. Aí quando a gente matar, por exemplo, um Jatua, a gente vai, troca e tal. Vamos dar uma olhada agora na missão pra ver esses pontos, como é que funciona, né? É, na verdade eu não consegui ponto nenhum, velho. Como é que é esses pontos aí, mano? Como é que funcionam esses pontos aí? Matei os caras, velho. Eu cacei, mano. Eles eram do culto de serpente, não era? Aqueles caras ali? Ou não? Talvez eles não fossem, né? Não sei. Mas de qualquer forma foi lucrativo pra mim. Consegui ali repor um bocado bom do meu exército. Tá, vamos caçar uns Jatua aqui então. Só pra ver como é que funciona esse esquema de ponta aí, tá? Eu quero ver como é que funciona essa jossa, mano. Tem que ver. Aqui, ó. Boa, achei aqui, ó. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. E, mano, batalha contra o Jatua eu nem vou gravar, galera. Porque, mano, isso aqui vocês já viram milhares de batalhas contra o Jatua. É cavalaria padrão, eles não são tão fortes, mas não são tão fracos. Eles são medianos, medianos pra bom, né? São legais. A última evolução deles é boa. Tá, ok, galera. Eu matei aqui os Jatua e, mano, eu ganhei muito ponto, velho. Foi quase tudo. Quase fiz a missão. Que eu precisava de 3.800 pontos, eu ganhei 3.162, mano. Ah, eu vou conseguir terminar essa missão logo. Agora. Pra já. Melhor terminar nesse vídeo aqui, né, não? A gente vai fazer duas missões já de uma vez, vai pra você ver que coisa boa. Foda é que, mano, esses Jatua até conseguiram matar bastante dos meus soldados, né? Porque o meu exército também, a gente acabou perdendo bastante gente ali atrás. Acabou que a gente, né, perdeu um pouco o pique aqui, mano. O meu exército já não tá tão bom quanto antes, né? A gente também tem muita gente ferida. Ah, tem até um torneio aqui, mano, mas eu não vou participar dele, não, tá? Vou... Ah, e outra coisa, velho. Eu não usei minha Qualis Gen. Eu pensei que eu ia ter que usar minha Qualis Gen, mas não usei, não. Eu pensei que ia ter que usar, na moral. Tava falando na Wiki, né, que pra começar o capítulo lá, você precisaria da Qualis Gen, não sei o que e tal. Aí eu fui lá, né, peguei o bagulho. Ah, inclusive eu vou usar esse escudo da Fênix, mano. É muito melhor que o meu. Fui lá, peguei o bagulho e não usei, né? E outra coisa, essas armaduras da Fênix eu vou passar no cobre, tá, galera? Eu não vou ficar com isso, não, cara. Nem não vou ficar mesmo. Tá, eu vou pegar aqui um bocado de coisa aqui. Mano do céu, as coisas estão muito caras. Esses preços estão inflacionados, meus senhores. Mas o que é isso que está acontecendo? Tá doida. Tá, vamos vender isso aqui, isso aqui. Eles são bonitinhos, tá ligado? Essas armaduras da Fênix. Mas eu não quero coisa bonita, eu quero coisa boa, tá ligado? Eu quero coisa boa, mano. Coisa bonita. Eu quero coisa que vai me salvar, meu amigo. Tá. Caramba, velho. Mano, tem muito item, meu Deus do céu. Eu não sei por onde começar, velho. É muito dinheiro, é muito dinheiro, meu Deus do céu. Tá, galera, enfim. Eu vou vender essas paradas aqui. Vou voltar lá para o negócio, matar uns jatus e já era, tá ligado? Ok, galera. Consegui pegar aqui, tá? Matei um grupinho de 20 lá. 20 jatus e peguei ali quase 5 mil pontos. Eu acho que agora está de boa. Então, mano, tem recompensa para reivindicar, velho. Mais 11 pontos de hierarquia e melhorou mais ainda a minha relação com eles. Muito bom, ó. Maravilha. Além disso, ganho bastante denar, cara. Bastante coisa. E agora, porque eu estou vendo aqui, mano, existe só uma coisa para me fazer. Me disseram que você procurou para um campeão de torneios. Olha para você ver. É a última missão deles aqui que tem para fazer. Hum, sim, você aparenta ser alguém capaz. Procuramos membros da Ordem que sejam habilidosos na arena. Queremos que você vá para Sarlion e participe de um torneio em nome dos Cavaleiros da Fênix. Vença o torneio e rejeite qualquer recompensa e espalhe a glória dos Cavaleiros Fênix através de toda a Pindor. E perca e, bem, vamos desconsiderar essa hipótese. Você tem o que é necessário para ser um campeão? Mano, não sei. Eu nunca fui campeão de torneio, inclusive. Mas, enfim, galera, vou encerrar isso por aqui, certo? Próximo episódio, então, a gente vai tentar fazer essa missão aí, certo? De ganhar lá. Primeiro torneio que a gente vai tentar ganhar vai ser pela companhia aqui, né? Pela Ordem dos Cavaleiros da Fênix, que é muito boa. Inclusive, eu tenho que começar a recrutar esses caras. Mas, enfim, eu acho que eu tenho que evoluir um pouco ali em cima deles ainda. Para realmente virar aliado dos caras, né? Minha relação com eles nem é tão alta. Eu só faço parte da Ordem, mas eu não sou nada demais dentro dela ainda. E, além disso, também tenho que fazer a missão dos Noldor, né? Que é matar os caras jatul lá, enfim, né? A gente tem que fazer isso também. Mas, enfim, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, divulgue seus amigos também, que isso ajuda demais aqui. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos, meus queridos, vai até a próxima. Fui.